Oi pessoal, nós estamos aqui para mais um Sinergia e hoje eu estou aqui com as minhas amigas, nós vamos falar sobre amizade. Eu me chamo Gigliola e nós somos aqui da Assembleia de Deus Tempo Central. Oi pessoal, Paz do Senhor, meu nome é Damaris e eu também sou aqui do Tempo Central. Paz do Senhor, meu nome é Ariadna. Oi gente, eu sou a Jael. Paz do Senhor, gente, eu sou a Priscila. Então meninas, queria que a gente falasse um pouquinho quais são os benefícios da gente ter uma amizade saudável. Existe realmente esse tipo de amizade saudável? A luz da Bíblia, vamos falar assim? O que vocês acham? A luz da Bíblia tem. Nós somos exemplos de uma amizade saudável. Eu acredito que a amizade saudável, ela traz bastante benefícios para a gente, né? Aquela pessoa que está sempre ali, nos ajuda a crescer, né? Traz coisas boas para a gente, não é aquela pessoa que fica nos colocando para baixo, sabe? Está ali para ajudar em todos os momentos, né? Sejam nos momentos bons ou nos momentos ruins, né? E assim, dentro disso, a gente falando, né, sobre esse contexto de ter uma amizade saudável no contexto da igreja, vocês acham que é possível ter uma amizade saudável fora desse contexto da igreja? Sim, sim. Eu acredito que sim. Porque se a gente for para olhar uma amizade saudável, o que seria saudável para a gente? Eu acredito que é aquela pessoa que ela está ali quando a gente precisa. E não é só dentro da igreja que a gente acha isso, a gente acha amigos também, verdadeiros, fora da igreja. Pessoas que estão lá para te apoiar, te encorajar. Pessoas que até nos inspiram sem ser dentro da igreja. Então, assim, é possível sim achar amizades saudáveis. E como é que a gente pode lidar com essas amizades fora do contexto da igreja? Seria uma amizade que às vezes pode nos afastar de Deus ou não? Isso não tem influência? Eu acredito que tem influência sim. Mas aí entra a questão da gente saber e manter o nosso posicionamento, né? Como cristãos. E a partir do momento que a gente se coloca, se a pessoa for mesmo realmente nosso amigo, ele vai nos respeitar. Exatamente. Eu acho que é essa a palavra aqui. Na amizade saudável, eu acho que o que tem que reinar é o respeito também. Principalmente quando ela é fora da igreja. Eu respeito as ações que a pessoa tem, mas ela também respeita as minhas ações, os meus princípios, principalmente. É, porque antes da gente chamar uma pessoa de amigo, você tem que conhecer ela. Então aí você acaba separando o que é uma amizade e o que é um coleguismo. Que no ambiente de trabalho você tem colegas de trabalho, na escola você tem colegas de escola. Mas amigos é aqueles que você vai chegar mais perto da pessoa, vai conversar, só que aí se baseia em uma relação de confiança e de respeito. Podendo ser tanto dentro da igreja como fora da igreja. E como que a gente pode construir amizades assim? Construir essas amizades saudáveis? Amizades que a gente pode levar por anos da nossa vida, né? Eu acho que antes de a gente querer ter um amigo que nos traga algum benefício, a gente deve ser esse amigo. Ser esse amigo saudável pra alguém, entendeu? Antes de a gente pensar em ter alguém bom pra gente, por perto, a gente também deve ser uma pessoa boa pra quem tá perto da gente, pra quem a gente gosta e considera como amigo. É, exatamente. Tipo assim, até porque uma amizade você não constrói ela assim de um dia pro outro. Quanto tempo demorou pra isso aqui existir? Verdade. É uma concessão assim de passo a passo, é um relacionamento que se a gente também não investir, a gente não tem retorno. Qualquer relacionamento, né? Então assim, a gente começa aos poucos. Primeiro que a gente identifica com a pessoa, né? Pra gente, não é qualquer pessoa que você olha assim, ah, você é amigo de fulano, não. Tem que ter a primeira identificação, né? Aí depois que tem a identificação, aí vocês criam lá afinidade. Depois disso tudo, se realmente der certo, a relação não der muito conflito, aí você se torna amigo. Mas eu acho que o ponto chave é isso. Você tem que ser essa pessoa. Pra você viver de volta. E aí nesse contexto de amizades, né? De ter essas amizades saudáveis, como que a gente pode lidar com algum tipo de conflito? Eu acho que sendo empático, né? Se colocando no lugar do outro, né? Porque nós somos cinco, né? Tem amizade, tem pessoas, tem círculos de amigos maiores e tem círculos de amigos menores. E cada um tem um temperamento diferente, né? A gente até... A gente participou do curso segunda-feira do Departamento Infantil. A gente teve essa curiosidade, né? Na aula com a pastora lá. A gente teve a curiosidade de fazer aqueles testes, né? Das linguagens do amor, do... Do temperamento. E assim, a maioria a gente já olhava e falava, fulano é desse jeito, ciclano é daquele jeito. E tinha o Enneagrama também, né? Então a gente se identificou. Aí comentando no nosso grupo lá, a gente fez com que a Fri e a Fri fizesse. E querendo ou não, a gente já sabia que cada uma já era pela convivência, né? De cara a gente falou, ah, Gi, é assim. Aí já era assim, ah, eu tenho muito jeito de ser colérica. A gente fez o... Realmente foi! A gente só olhou, assim, só confirmou, né? Verdade. E aí, por exemplo, no nosso grupo nós temos três melancólicas, né? E duas falhas. Meu Deus, né? Mas aí a gente tem que saber lidar, porque, por exemplo, a Gi, a Gi, ela se põe muito na questão de fazer as coisas. E a gente respeita, e a gente briga com ela, porque às vezes a gente quer que ela fique com a gente, a Gi está lá querendo trabalhar, aí às vezes a gente fala, não, a Gi quer trabalhar, então vai todo mundo trabalhar, que a gente vai ter um tempo de qualidade, né? Com a Gi fazendo, com a Gi é uma coisa, né? Verdade. Porque é assim que vai se basear, que se baseia a nossa amizade. A questão de conflito também, cada uma tem uma opinião diferente. Até porque, né, é inevitável a gente ter conflitos, principalmente em relação tão difícil que a amizade. A gente mantém a amizade não é porque é uma coisa fácil, não. É porque a gente realmente ama o amigo. Porque se fosse fácil, gente, a gente estava cercado de, sei lá, tinha nem sei quantos mil amigos. Mas a amizade é difícil, tá? Nossa, você tem que colocar muito esforço, você tem que abrir mão de muita coisa de você mesmo, para agradar uma outra pessoa, não é fácil, não. E aí, com a convivência, você acaba aprendendo também, olha, eu sei que fulano não vai concordar comigo nisso. Às vezes, a gente começa, às vezes, uma fala assim, eu sei que você não concorda comigo, mas a minha opinião é essa. A gente já se rola desse jeito, para não ter, né, a outra... É, mas todo mundo, acho que aqui, nesse grupo, todo mundo se põe. Nem sempre a gente concorda, mas todo mundo se coloca ali na opinião. Sim, é importante, né, cada um ouvir a opinião do outro, mesmo que não concorde, né, mas ouvir e respeitar. Tem um versículo, né, em Provérbios 17 e 17, que fala, né, que em todo tempo eu amo um amigo, né, e na angústia nasce um irmão. Acho que esse versículo resume bem a nossa amizade, né? É, resume, porque é engraçado, num dia a gente conversou, né, a gente falou, ah, não, só pela mensagem da pessoa, já sei se ela tá vendo. E é engraçado, porque parece que a mulher, principalmente a mulher, ela tem esse negocinho, né, aí teve um dia que a gente ia mandando mensagem e tal, a gente desapareceu. Aí eu fui e mandei pra ela, porque eu falei, gente, a gente não tá bem. E realmente, ela não tava, ela não, a gente, às vezes, não comenta muito as coisas, mas só pela mensagem da pessoa a gente sabe se ela tá bem ou se ela não tá. Eu achei isso muito bacana. É, tipo assim, falando, você tá bem? Ah, tô indo. Não tá, né? Não tá, não tá. Tá indo, mas não tá bem. Nós podemos dizer que quem tem um amigo tem um tesouro? Sim. Com certeza. Sim. Sem sonda de dúvidas. Porque tesouro dá a entender que a gente tem que fazer algum sacrifício pra gente achar, né? Porque, pelo menos, em desenho animado, pirata, corre, vai em vários desafios pra conseguir achar uma coisa muito preciosa. E eu acho que amizade é isso também. Quantos anos que a gente viveu sem conhecer uma outra pra depois encontrar e fortalecer isso tudo? Então, eu acho que sim. Verdade. Eu lembro na época que eu vim pra cá, eu vim pra Caratinga aqui em 2014. E aí, assim, eu saí, né, de uma cidade, eu congregava, tinha amigos e tudo, e cheguei aqui e sentava no último banco da igreja. E ficava toda quietinha lá. E, assim, e até a gente, né, eu conhecia vocês, né, por participar da escola dominical e tal, às vezes, quando eu vinha passar férias. Mas aí eu vinha estudar, eu trabalhava naquela correria, aí tinha dia de noite que eu chegava em casa e chorava assim, ô, meu Deus, me dá amizade. Porque, assim, querendo ou não, você tá numa terra, né, distante, né, dos seus pais. Você não tem ninguém pra quem, assim, você tem a sua família, mas não é aquele tipo de amigo que às vezes você tá querendo. E engraçado, porque eu sempre orava, eu falava assim, ai, meu Deus, mas quando o Senhor me der, me ensina também a ser uma amiga, porque eu não sei como que eu sou, né. E aí, depois, a Jael veio pra estudar também, aí ela fica jogando na cara aqui, só depois que ela veio. A gente ficou do lado. Eu não quero, gente. Mas foi incrível, porque, realmente, aí a Jael veio, ela conheceu a Giovana, aí a Giovana foi introduzindo a gente, aí a Gi já conversava com a gente. E aí, em 2016, né, que a gente começou, assim, ciclo de amizade e tá até hoje, se Deus quiser, vai durar. Crescendo, né. Acho que através de vocês chegarem na Gi, vocês chegaram até a minha aliagem, porque a gente já era muita amigas, né. Aí, tipo assim, foi um grupo nosso de amigos em Gó, a gente pensou, e agora, né, vamos ficar nós três. Tem um versículo em Provérbios 18 e 24 que fala que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Vocês concordam com isso? Sim. Porque aquela questão que a Damares até citou, a gente tem mania de confundir amizade com coleguismo, né. Não é só porque eu, por exemplo, eu tenho contato com um colega de trabalho todo dia que eu posso considerar ele um amigo. Nem sempre. E a amizade, como a gente já chegou aqui no Consenso, é difícil de se fazer. Então, eu posso falar que todo mundo que eu conheço, assim, um pouquinho dele é meu amigo? Não. Então, assim, é, realmente, você se cerca de pessoas, mas nem todas que estão ali são realmente seus amigos, são realmente que querem o seu bem. Se você conseguir alguma coisa, elas vão se alegrar com você? Ou se você ficar triste, será que elas vão se compadecer com a sua tristeza também? Não vai chorar. Isso seria o amigo, né. Exatamente. Eu acho assim, em todo tempo, amo o amigo. E aí, em todo tempo mesmo. No tempo que você tá triste, no tempo que você tá feliz, no tempo que você conquista, no tempo que você perde. O tempo que você tá stressado. É, foi doado, foi doado. Você quer se Andersen. Tá chato. Tá chato, né. Então, gente, assim, falando nesse contexto de amizade saudável, amizade que nos fortalece, amizade que tá com a gente o tempo todo. Ao contrário disso, também existem as amizades falsas, né. E o que a gente poderia falar sobre isso? sobre essa questão de amizades falsas, como lidar com isso? Então, eu acho que a gente consegue... Nós somos críticos na hora que a gente vai, às vezes, sentar para conversar com a pessoa. Às vezes você chega numa fila de um banco, você, às vezes, começa a conversar com a pessoa. Você tem uma pessoa, um colega de trabalho, né, que você não pode chamar de amigo, mas, às vezes, no nosso hábito, a gente chama de amigo. Mas você passa a ter... Como que eu posso falar? Talvez critérios. Às vezes você passa a observar, por exemplo, nós temos aqui o nosso ciclo de amizade. Então, quando eu converso com outras pessoas que, às vezes, possam me chamar de amigas ou que eu posso falar, ah, é a minha amiga do trabalho, é a minha amiga da faculdade, mas eu tenho aquela... eu fico com aquela... aquele meio com o pé atrás, eu fico observando, porque eu já tenho um parâmetro para mim do que é uma amizade. Eu já sei o que é. Então, eu acabo vendo pelas atitudes da outra pessoa, às vezes, eu falo, ah, eu passei na prova, que eu estava pelejando, já tinha tomado pau não sei quantas vezes. Aí você começa a perceber, às vezes, pela atitude da outra pessoa, qual que é o interesse dela no relacionamento de vocês. Pode ter uma... Certa inveja, né? É, você consegue perceber, mais ou menos. É, exatamente. A gente fica feliz com essa conquista. Eu acho que é isso. O amigo, ele se alegra. A pessoa que... Finge. Eu não queria usar essa palavra, mas fim de amizade, você percebe quando essas situações acontecem. Por exemplo, você conta, pensa, nossa, eu consegui finalmente, sei lá, tirar a carteira de motorista. É uma coisa que todo mundo quer. Eu vou tirar a carteira de motorista. Nossa, Flávio, que legal, eu estou muito feliz com você, glória a Deus por isso. Nossa, que bacana. Tá aí a diferença. A reação da pessoa já te mostra qual que é o nível da amizade que ela tem, né? Que ela te considera. E a gente também tem... É um caso que ela demonstra, né? Exatamente. Só que a gente tem que estar atento pra isso, porque nem todo mundo tem amizade saudável. Aí é que tá. Às vezes as pessoas só se cercam de amigos por interesse. Às vezes a própria pessoa não é um amigo saudável. Então eu acho assim, primeiro você precisa avaliar se você é esse amigo. Você é o amigo saudável ou você tá sendo o amigo falso? E aí primeiro é essa autoavaliação, pra depois você analisar suas amizades em volta. Que eu acho que aí faz a diferença. Agora nós vamos ter um intervalo, pessoal, e a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre a nossa amizade. Música Música Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta, pessoal. E agora nós vamos fazer um quiz da nossa amizade, né meninas? E para começar, né? Vamos lá. Quem é a mais brava? Aliás. 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 Aliás, é a mais brava. Dá uma imboca com ela. Está para o seu próprio bem. Ela não parece ser brava, né gente? Mas ela é. Quem é a mais tímida? A Damaris. A Damaris. Eu sou eu. Acertou isso. Eu sou eu. Quem canta melhor? A Damaris. É a toca do louvor. Já responde. É a única no louvor. Quem é mais sentimental? Damaris. Porque a gente acha a dita. Então, peraí. Vamos fazer um pouco. A Duny Duny tem. Tá. Somos sentimentais. Então, empate. Tem empate. A evolução dos sentimentais. Quem é mais brincalhona? A Pri. Depende do contexto da brincalhona. Mas a Pri é a mais brincalhona. Eu acho que é a Pri. Mais risonha, né? É verdade. Ela é mais risonha. Eu acho que é a Priscila. A Priscila. Então, vamos lá. Quem é mais cara de pau? Priscila. A Pri. A doida tudo vem da Priscila. A cara de pau. Com certeza. Quem topa qualquer parada? A Priscila. A Priscila. Sem pensar duas vezes. Inclusive, ela dá as ideias, né? Verdade. As ideias loucas, parte dela. Todas. Todas. Quem é a mais organizada? Ariadna. Tem cronograma pra tudo. É, o planejamento dessa semana não oclui. Então, correto. Começa o planejamento da outra semana, já tem cinco minutos. É, o que eu não tenho. Me avisa em quanto a excedência pra me colocar na minha agenda. É, exatamente. Ela fala da Ariadna. É, ela fala. Quem é a mais estudiosa? Nossa, que isso é isso. Vamos colocar a Ariadna. A Ariadna, né? A Ariadna está nesse contexto de estudo. É, de estudo ainda. Quem é a mais esquecida? A Ariadna é. Gente, quando foi que isso aconteceu? Não lembro. Gente, eu não lembro o status. Quem é a mais boa de memória? A Jael. A Jael. E a pessoa? Quem é a mais faladeira? Ó, eu acho que depende. Se for uma questão de chegar num ambiente e começar a falar com qualquer um, é a Jael e a Agir. É. Porque a gente, nós três, porque nós três conversamos mais entre nós. A gente é mais, então é eu que sou mais chino, eu chego, fico olhando, igual mineiro, minha pai comendo pelas beiradas. Eu não enxergo e falo de uma vez, não. A Jael e a Agir. A Jael. Aceitado. Quem é a mais ciumenta? Empate. Priscila e Jair. Priscila e Jair. Eu não falei nada, eu não te acusava. Fomos acusadas. Tudo bem. Quem cozinha melhor? A gente pode falar quem não cozinha. Quem não cozinha também. Quem passa doida? Não sei, alguém falou o nome. Alguém engrediu o nome. Não, não, não. Vai responder quem que é? A melhor, gente. A melhor. Eu perguntei quem é a melhor. A melhor. A gente não cozinha. Ao cozinhar, todo mundo cozinha. É. Todo mundo cozinha bem, né? Não, 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 não. A melhor. Vamos lá. Eu. Vamos. Quem é mais provável de rir em momentos errados? Todo mundo. Priscila. Mas a Priscila. A Priscila. A Priscila. Ela puxa. A gente consegue se controlar ainda. Eu acho que o nosso parceiro ainda conseguimos controlar. Agora a Priscila. Não. Você só vê o o ombro dela fazendo assim. Até porque eu não remexo muito. Vai fazer isso. Quem é a mais sarcástica? A Jael. A Jael consegue ser a mais sarcástica. Por unanimidade, tá, gente? Quem é a mais teimosa? A Jigliola. Não iremos ficar a casa, tá? Para não fazer ninguém. Mas é a Jigliola. É muito temor. Esse foi o nosso programa sobre amizade. Para inspirar vocês a terem amizades saudáveis. Nós podemos ter exemplos na Bíblia, né? De amizades saudáveis. Nós podemos ter o exemplo de Ruth e Noemi, né? Ruth não abandonou a Noemi nos momentos mais difíceis. Ela foi uma amiga fiel a ela. Nós temos também a amizade de Jonatas e David. E assim como tantos outros exemplos que a Bíblia nos traz falando sobre amizade. E para resumir isso tudo, nós trouxemos um pouquinho da nossa amizade. E esse foi o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. A Pai do Senhor Jesus, espero que você e sua casa estejam bem. Eu quero deixar para seu coração uma palavra do Senhor. Registrada no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 3 a seguir, que diz o seguinte. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na sua lei, ou na lei, nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É um texto muito conhecido, letra de muitas músicas cristãs. E desse texto, nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida. Mas, para entendermos melhor, vamos entrar no cenário. Jesus está descendo do Monte das Oliveiras pela manhã, depois de uma noite de oração. E os religiosos, fazendo uso da lei, trazem uma mulher, pega no ato de adulterio. Não quero nem entrar na questão que ela não estava adulterando sozinha, Mas, vamos falar aqui do que aconteceu com essa mulher. Trouxeram ela, e como nós lemos no texto, trouxeram ela e, envergonhando-a, lançaram ela aos pés de Jesus, Dizendo, Senhor, a lei de Moisés, o próprio Moisés, escreveu dizendo que quem for pego nessa situação tem que ser apedrejado. O que o Senhor manda a gente fazer? O Senhor Jesus veio para nos dar salvação eterna. E ele, para ser um sacrifício perfeito, como Adão, Adão foi feito perfeito, sem pecados, Até que cometeu pecado e por ele entrou a morte no mundo, pelo pecado de Adão. Mas, quando Adão foi criado, ele foi criado de forma perfeita, sem erros. Então, Jesus também veio criado da mesma essência. Jesus é o segundo Adão, por isso que a irmã Maria, quando foi dar a luz a Jesus, Ou quando foi gerar Jesus, não teve a ajuda, não houve a semente humana. Não foi José o pai de Jesus, né? Foi o Espírito Santo quem envolveu o ventre de Maria, E Maria concebeu, gerou e deu a luz a Jesus sem semente humana, ou seja, sem uma semente pecaminosa. Então, Jesus vem crescendo e aqui já está exercendo o seu ministério, Sem nunca jamais ter cometido o pecado. A prova de que Jesus não cometeu o pecado, é que lá no Calvário, Se Jesus tivesse cometido o pecado, quando ele estava sendo crucificado, Ele diria, ele gritaria, né? Pai, me socorre, a morte quer me pegar, a morte vai me levar. Mas Jesus em nenhum momento teve medo da morte. Não foi a morte quem pegou Jesus, ele entregou, ele é a própria vida, Ele entregou o seu Espírito ao pai, não foi isso que ele bradou? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, a morte não teve o sabor sobre a vida de Jesus. Por que ela não teve o sabor? Porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só deveria morrer quem pecasse, ou quem estivesse subjugado ao pecado. Jesus jamais pecou, por isso ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, imaculado, que pode, que tirou e ainda tira o pecado do mundo. E nesse cenário, Jesus poderia ter tropeçado e pecado. Em que sentido? Se ele diz assim, é, a lei realmente manda apedrejar, faça então. Ele cumpriria a lei, a lei de Moisés. Mas quem dominava aqui, nesse momento, humanamente falando, era Roma. Então ele pecaria contra a lei romana e seria preso. Então, se ele fala não apedreje, ele não infringiria a lei romana, mas ele descumpriria a lei de Moisés, pecaria contra a lei de Moisés. Então Jesus, inteligente, o mestre da sabedoria, diz o seguinte, Olha, quem dentre vocês não tem nenhum pecado? Que seja o primeiro a apedrejar, a mandar a pedra. Lembrem, vamos entender aqui. A primeira pedra, ela tem o poder de juízo nas mãos. A primeira pedra, ela tem autoridade. Depois da primeira pedra lançada, vão vir outras. Então a primeira pedra lançada, ela tem uma autoridade muito grande. Quem lançaria ali, deveria ser o mais santo, o menos pecador. Mas a consciência deles, deu um nó neles. Deu um nó. E aí, eles, a partir dos mais velhos, com mais consciência, foram lançando as pedras ao chão e indo embora. Então, Jesus deu autoridade a eles, deu a eles a liberdade, melhor dizendo, se vocês não têm pecado, podem operar o juízo. Aí quando ele desce, ele vai, se inclina à terra e eles começam a ir embora, aí ele levanta-se de novo e não vê o cenário. Vê o cenário vazio, apenas a mulher humilhada. Mulher, onde estão os teus acusadores? Aonde eles estão? Se eu for embora. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Aí Jesus, agora, vai falar com aquela mulher de forma muito íntima. Fala, mulher, escute, eles tinham pecado. Poderiam, eles não poderiam te condenar. Agora, eu não tenho. Eu posso te condenar agora. Jesus, ele é a pedra principal de esquina. Ele é a primeira pedra. A pedra angular. A pedra que a igreja está sobre ela. E essa pedra não tem pecado. Ela é perfeita. Jesus é a pedra principal de esquina. O que Jesus está dizendo a ela? Eu, mulher, eu tenho autoridade de vida. Posso tirar ela de você ou posso dar ela com abundância. Tem uma coisa, mulher. Como eles fizeram, eu também não vou te condenar. Agora, tem uma outra coisa. Vá embora e tenha uma nova vida. Não peques mais. Aplicando a minha e a sua vida aqui nessa oportunidade. A decisão não é de Jesus quanto a viver uma nova vida. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E ele não quer nos envergonhar nesse mundo que nós vivemos. O pecado é um acidente. O pecado, ele tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Agora, a decisão de viver uma nova vida é nossa. Jesus, ele é o perdão. Ele tem perdão. Ele é o amor. Ele tem amor. Ele é a própria expressão de amor. Tanto que ele nunca disse, eu te amo para alguém. Ele se expressa em amor. Agora, para tomar, para receber esse amor, precisa se entregar e aceitar este amor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não vai perecer nunca mais. Então, a questão não é mais o pecado. A questão é crer. É aceitar o perdão. E aí, aceitando o perdão, aceitando Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será liberto da escravidão, do pecado. Terá um novo Senhor. E o seu Senhor nunca mais lançará nada em sua face. Deus te abençoe. que eu e você, nós sejamos como essa mulher. Não no ato de adultério, mas essa mulher que foi perdoada e recebeu, aceitou um novo tempo em sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus de poder e glória. Um Deus que tem em si mesmo, em si próprio, toda a glória, poder e majestade. Mas mesmo sendo esse Deus excelso, o Senhor, segundo o salmista, atenta para os pequeninos. Nós estamos aqui nesta oportunidade como pequeninos, falhos, limitados e pecadores. Nós entendemos que nós não somos capazes de nós mesmos nos justificarmos. Por isso, nós pedimos que toda a virtude revelada pelo sangue de Jesus para perdoar, para livrar, para limpar, seja derramada sobre essa vida que está nos ouvindo nesta oportunidade. Que haja perdão, que haja misericórdia, que haja um novo começo, que haja, Senhor, um novo horizonte, que haja um novo sentimento, um sentimento de alegria, um sentimento de perdão, um sentimento de esperança de vida eterna. Pai, no nome de Jesus, entra nesta família e faz tudo novo, porque nós entendemos que aqueles que aceitam o Senhor, tudo é feito diferente, tudo vai mudar. Então faça isso nesta família para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas suas promessas A CIDADE NO BRASIL Como planejamos E triste choramos Mas que bom é ter A mais pura esperança Que temos Um Pai Que cuida Então Acalma coração Espera no Senhor Quão lindos são os sonhos Quão grandes os projetos Que Ele preparou Para nós Só posso confiar E tudo entregar Tudo está em suas mãos Tudo é dado a Ti Está doendo demais Mas o bálsamo Vem de Ti Vem de Ti Eu acalmo Meu coração Eu acalmo Meu coração Eu acalmo Eu acalmo Eu acalmo Eu acalmo Eu acalmo Obrigado.